A CIDADE NO BRASIL Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Me olhando atravessado só porque eu ando só Esforço no meu mundo, no meu mundo de ilusão Acham que eu sou diferente dos que estão aqui no chão e... Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Vale a calça rasgada e o cigarro na mão Entro nesse shopping center sem querer complicação Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor Eu ando pelas ruas, vejo gente ao meu redor